Alô meu covão apaixonado Eu vou chegar na minha casa Abrir a porta e meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nessa mesa Com a cara enfeitada de alegria Mas por dentro remoendo de tristeza Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Esse copo de bebida Parece estar furado Já tomei todas que pude Mas não fico embriagado Quanto mais eu vou bebendo Mas eu fico apaixonado Essa noite eu estou sofrendo muito Fazendo tudo pra ninguém me vestourar Só de pensar que ao chegar na minha casa Abrir a porta e meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nessa mesa Com a cara enfeitada Como que? Com a cara enfeitada Com a cara enfeitada Com a cara em baixa e meu amor não encontrar Parece estar curado, já tomei todas que pude Mas não fico embriagado, quanto mais eu vou bebendo Mas eu fico apaixonado Mas eu fico apaixonado